O serviço dos agentes comunitários de saúde ganha mais uma ação em Santa Catarina. A partir de agora, esses profissionais vão atuar na prevenção à violência doméstica. Um projeto aprovado pela Assembleia Legislativa prevê que, nas visitas, os agentes divulguem informações e distribuam materiais com orientações para o enfrentamento a essa prática. A iniciativa, que já é lei em Santa Catarina, também propõe a realização de estudos, diagnósticos para o aperfeiçoamento de políticas públicas na área. Legenda Adriana Zanotto